Boa noite à mesa a todos, quem não os ouça em casa e assiste pela TV, TV Câmara. A gente vem mais para falar também, como os colegas aí, desse mês nós fizemos uma propositura de junho vermelho, que as pessoas doem sangue. E é um chamamento bom, nós estamos sempre falando, já tivemos palestra com os médicos aí, o pessoal já explicando, é só ir lá, gente, tão fácil, doa, rapidinho. Vai lá, já tem uns horários, vai lá na farmácia lá, que aqui na Unesp, na Expedicionário do Brasil, no Hemonucle, rapidinho, já pode doar sangue, daí ajuda, ajuda muito, porque a gente sabe que nessa época abaixa muito a doação de sangue, e fica muito ruim, e aqui Araraquara é referência, que fornece sangue para outros lugares aí. Então, a gente pede colaboração da população, mais uma vez, que ajude. E falar também de meio ambiente, das nascentes de água, nós temos, estamos tendo muita reclamação, com o pessoal jogando muito entulho e outros materiais. A gente sabe que é produto químico das nascentes, estão nos reclamando, já fotografamos, passamos para o setor já competente, que é para o DAE, para eles verem para as pessoas tomar consciência. Nós estamos falando aí de meio ambiente, o município faz aí todos os esforços aí para que mantenha as nascentes, que faz o plantio ali de árvores e tal, cerca, o pessoal entra, entra e vai jogando as coisas lá. E aí o pessoal vem e nos reclama, e reclama para a gente, com certeza, ainda bem que eles falam, porque senão ninguém sabe. Mostrou foto, falou, tem um líquido branco aí, aí mandamos para o DAE para eles verificar, para ir lá ver de onde está vindo aquela poluição lá, para que vá atrás de quem está fazendo isso. Então, nós estamos fazendo nossa parte e agradecemos a população que nos procura também para relatar esse tipo de coisa também. E falar de saúde, vacina contra a gripe, que a gente sabe que essa gripe está vindo muito agressiva, HN1, que as pessoas tomem as vacinas e tomem providência, estiver sentindo bem que corre ao médico, vá ao médico para ver, porque é uma coisa grave, não pode deixar. Ficar deixando, sendo que tem as vacinas disponíveis aí? Os dois. Os dois, tomar vacina e providência, não ficar doente e correr atrás da saúde. E falar também sobre a dengue, que ainda não temos casos em Araraquara, que o pessoal falta de limpeza e estão falando também dentro das casas. Isso sempre fala, que o pessoal joga entulho, acumulador de... Vai acumulando coisa e vai deixando lá. Isso está sempre acontecendo. A gente vem chamar aqui todo mundo já, já tivemos várias palestras, a secretária da saúde veio aqui, nos fala, nos explica, nós passamos, mas está difícil, viu, gente? Está complicado. E não era para ter já mais dengue, já era para estar erradicado, mas não. Continua ainda, isso é muito sério, e a gente pede que a população ajude, porque não pode ficar do jeito que está. Nós temos que ter um Araraquara como antes, sem dengue, para não ficar aí, tudo quanto é jornal aí, mostrando aí, é uma baixa nas firmas, o pessoal com dengue aí. E falar da alegria que nós tivemos também de aprovar nessa casa hoje o projeto da creche, que vai fazer lá no... do Selmy Day, perto do Vale Verde ali, que é muito importante para aquela população lá, que nós sabemos o tanto que eles sofrem lá. Deus de condução, preparar seus filhos, já disseram aqui, vem para as escolas e trazem. Lá no bairro é muito mais fácil, traz muita agilidade para aquela população, é mais fácil, porque pode ficar, tipo, o dia inteiro lá, pertinho de casa, não precisa de ônibus, nada. Então, a gente agradece mais o poder público. Nós tivemos lá no lançamento de uma, que a gente sabe que vai fazer três ali, com a escola. A gente agradece. O poder público é para isso aí, para aparelhar para as pessoas que vivem no município. E a gente pede também, é a zeladoria, né, gente? Zeladoria da cidade, é as ruas, menos buraco, mais limpa. O que a gente pede é isso aí, que os munícipes procuram a nós. Como que a pessoa vai sair de casa, nós falamos sempre aqui. A rua muito ruim, ele pede, demora, não vai lá, não arruma, eles vêm e cobram novamente. Arruma o outro quarteirão, não arruma aquele. Então, é uma coisa constante. Os fiscais aí da prefeitura deviam olhar mais isso aí e dar mais uma olhada, ver mais a cidade, esses bairros aí. Tem exemplo aí de bairro, lá do Quitandinha, no Campos Vila ali, que a coisa está feia, está muito bravo ali. No Tamoio, tem umas partes muito ruins. A gente pede que o poder público chegue até lá, que resolva, né, gente? Que faz as obras necessárias. O que a população pede é isso. Que ele pode sair com tranquilidade da sua casa. Não é mais que isso, é o que a população quer o necessário. Que eles pagam os seus impostos, eles têm que ter esse serviço, que isso aí é prioridade. E nós, como os do Legislativo, nós temos que cobrar o Executivo. O Executivo tem que fazer, aparelhar a cidade para a população. Bom, gente, por hoje é só uma boa noite a todos.